O que é o Miramar Pereira Castilho? Eu sou Miramar Pereira Castilho, tenho 60 anos, eu fiz agora dia 3 de maio. Eu moro no Borel há cerca de 50 anos, eu vim para cá na década de 60, quando o Borel ainda estava em desenvolvimento. Antigamente existia uma caixa d'água aqui pequena, ínfima, acho que a quarta parte estava aqui. Eles tinham uma pequena caixa d'água, aí essa caixa não dava para distribuir para os moradores, começou a subir os moradores, os barracos começaram a ser mais para cima. Então havia muita dificuldade de água aqui para cima, para baixo a pequena caixa aqui resolvia, mas para cima não tinha como. Então o que eles fizeram? Eles fizeram aqui uma caixa d'água, para poder mandar água lá para construir outra caixa lá em cima. É o chamado, é o projeto chamado Água para Todos, construímos um reservatório lá em cima chamado R2. Isso aqui é o R1, o R2, lá embaixo é a elevatória que manda para aqui e aqui vai para cima, entendeu? Quando chega no verão mesmo, é uma falta d'água danada, entendeu? Todo mundo sem água. Eu morando aqui do ladinho da caixa, às vezes dá vontade de fazer um buraco aqui e botar uma torneira, porque não tem água. Antigamente tínhamos os garis que trabalhavam por dentro da comunidade, entrava nos becos, com os contêineres, recolhia os lixos. Hoje em dia não tem mais. E tem os garis que trabalham na rua, na rua principal, que é a independência, o estado da independência. E também a chamada, esse anel viário aqui, que o pessoal chama de Rua Nova, né? Que é um conjunto de quatro ruas, é o chamado, é o anel viário, recolhem ali só. Muitos lugares são limpos pelos próprios moradores, entendeu? A conlúrbio não entra, vai em determinados lugares. Sim. A minha conta, a minha conta de luz, está vindo altíssima, altíssima, altíssima. Eu já reclamei, já tem inclusive até um processo já que eu coloquei na lática. Minha conta de luz, já veio uma conta indevida, já até fiz isso já, entendeu? Vem muito alta. E a gente não tem como reclamar, vai lá, reclama, diz que é isso mesmo. Eu faço um controle aqui, faço um controle aqui da minha conta, escrevo tudo aqui, ó. Tem até a caneta, escrevo aqui, de hoje pra amanhã, quanto que eu gastei. Depois eu faço a subtração pra ver quanto que eu gastei, entendeu? Pra poder tentar fazer uma economia, mas não consigo, porque é sempre alta. Por que que ainda existem valas abertas? Não era pra ter, né? As valas eram pra ser cobertas. Por que que as pessoas ainda colocam lixo nas encostas? Tá precisando fazer um trabalho de conscientização sério. Alguma coisa bem séria na comunidade pra que as pessoas façam a sua parte também, né? E também educação. É, educação mesmo. Nós temos aqui uma migalha. Poderia ter mais coisas na comunidade com relação à educação. Educação gratuita, de fácil acesso pras pessoas. Mas tem muito pouca coisa, né? Era necessário isso. Educação e manutenção, né? Que as pessoas, o governo vem e faz um negócio aqui, mas depois abandona. Temos a quadra de esporte aqui, foi feita aí, agora tá abandonada. Quer dizer, não se faz nada. Tem o campo lá da grota, também fizeram pra garotada brincar. Também abandonado, tudo abandonado. Não existe manutenção, não existe... As pessoas não... Hum... ... ...